Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do normal. Eu comprei essa luneta aqui da China. Uma Ti Eagle, o primeiro plano focal. Ela é uma 6,24,50. 6,24,50. Essa é a para lápis lateral. Mas não, a questão não é a luneta. A luneta é show de bola. É enorme. 40 centímetros sem para sol. 48 com para sol. Então, o retículo, visada, nítida, límpida. Fantástico a luneta. Só que eu ia compartilhar a falta de respeito com o consumidor. Essa é a caixa dela. A caixa dela veio desmanchada. Mas não importa. A luneta não sofreu nada. Se não é uma luneta boa, já era. Porque olha a gente que veio. Molhado. Ensopado. Desmanchou a caixa. Até o correio reacondicionou. Botou em uma embalagem deles. E nessa luneta aqui, não sei se ficaram com pena no estado que chegou esse aqui. Nessa luneta aqui eu não fui taxado, tá? Não me cobraram taxa. E uma outra que eu comprei, essa aqui eu comprei no mês de março, então retirei hoje. Recebi ela hoje. Uma outra que eu comprei no mês de janeiro. É uma Diana 41644. Eu vou receber durante essa semana. Semana passada, então ela saiu também de Curitiba para Porto Alegre. Então provavelmente eu recebo ela essa semana também. Uma 41644 Diana. Se não é uma luneta com uma boa construção, bem selada, não sei se não teria ido para o espaço, tá? É só para compartilhar com vocês. E na Diana eu fui taxado em 181 reais. Essa luneta aqui eu paguei 915 reais na China. Essa luneta aqui. Se você for comprar uma luneta dessa qualidade hoje no Brasil, cara, eu não sei nem dizer o valor que você pagaria. Era 3 mil, 4 mil reais no mínimo, né? Então um videozinho só para ver como chegou essa embalagem. Olha, encharcada d'água. Ela já veio no rastreio recebido pelos Correios do Brasil com a embalagem danificada. Então não sei onde é que aconteceu. Mas molhou, tomou um banho, mergulhou em algum lugar. Enfim, é um desrespeito com o consumidor.